Sucesso! Essa é a galera vocês cantando comigo, eu sei que vocês conhecem, tá bom? Fica com nóis, bebê! Tchum! Separo Lima! Sucesso! Fica com nóis, bebê! Você acabou de fazer nos meus contatos Que já revirou todas as conversas de cima pra baixo Não me importa, não me vídeo, não me nada, sou o seu Mas o erro do errado é achar que tá tudo bebê Mas o detalhe não escapou do seu olho Ela notou, não tá tudo na rede, diz Fala com ela agora na minha frente Fica com ela e mande um oi aí, bebê Ela falando com você Pra me ajudar de te me dar Se nada der, me me doutarei E mande um oi aí, bebê Ela falando com você E você tá uma mensagem De provar o que cê tem, eu te me perdi E mande um oi aí, bebê Manda um oi pra mim, beba, moita, resolve tudo Cara, como é que fica essa abração? Se é Paulo Lima Se é Paulo Lima Se é Paulo Lima, vem! Chega nesse universo, mexe meu sabor Mas o netário não escapou do seu olho Ela notou, não tá tudo na rede, diz Fala com ela Fala com ela agora, amor E mande um oi aí, bebê Ela falando com você Pra me ajudar de te me dar Se nada a ver, tem medo, nada a ver E mande um oi aí, bebê Ela falando com você E você tá uma mensagem De provar o que cê tem, eu te me perdi E mande um oi aí, bebê Ela falando com você Pra me ajudar de intimidade Se nada a ver, tem medo, nada a ver Que mande um oi aí, bebê Ela falando com você E você tá uma mensagem De provar o que cê tem, eu te me perdi E mande um oi aí pra eu ver Sucesso, meus amores Se é para o Lila Já venci, vai levantando um jogo É nóis, obrigado pela peça E vocês tão foda, viu Se é sucesso, tá na voz de uma grava Vem gostei, bebê, tamo jogo